Muito bem meus amigos, cá estamos nós saindo de São José ou quase saindo de São José dos Campos Indo rumo a São Paulo para a gente fazer um garimpo sensacional, quer dizer, tentar fazer um garimpo Vamos ver se vai dar certo Hoje ninguém passa fome, sacão de torresos para nós Vamos chegar podre em casa hoje, meter esse saco de sorriso para dentro Olha o motorhome, casa ambulante Já quero ir, alô Reginaldo, segura meu sonho que eu tenho que passar aí para pegar, viu? Adore ir para São Paulo Cidadezinha gostosa, cidadezinha, uma das maiores cidades do Brasil É, cidadezinha gostosa Mas eu gosto de São Paulo O pessoal torce o nariz, mas eu gosto de São Paulo Que ferra São Paulo é o trânsito, né? Trânsito de São Paulo é uma merda, cara Vamos ver até onde que a gente sintoniza aí Estéreo Vale FM Estéreo Vale está com sede em São José dos Campos A antena é transmitida, o sinal é transmitido de lá, né? A antena está lá Vamos ver até onde a gente consegue sintonizar Por enquanto a gente está em Jacareí ainda, né? Não saímos de Jacareí? Creio eu que não Vamos ver até onde a gente pega Olha o pedágio Não filmou Não pegou Está com pressa, filho? Está bonita a casa no meio do nada Olha isso A casa perdida Qualquer próxima cidade Santa Isabel Estamos em Santa Isabel Estéreo Vale ainda está pegando Opa, desliguei o rádio Mas já Que vergonha Voltou Está entrando um aspirante a Edir Macedo no meio da rádio A gente está em Arujá já Aí voltou, Estéreo Vale Vai embora, Edir Macedo Arujá nada Estamos em Guarulhos já Por isso que está sumindo já Estamos em Guarulhos Aí Aí voltou Voltou, Estéreo Vale Está pegando bem ainda, cara Tem uma interferência provavelmente em alguma cidade perto aqui Mas está pegando bem Vamos chegar até antes da hora Marquei uns e meia com a pessoa lá Vamos chegar até cedo Agora está começando a sumir de verdade Sem interferência de Edir Macedo Mas a gente está em Guarulhos já, cara Pegou bem até Ainda está dando uns flashes Ainda aparece um pouquinho de sinal Mas está sumindo mesmo Com fome com o meu torresmo Ainda sobrou um pouquinho para a volta Você vê que mesmo o domingo Tem um certo trânsito aqui, né? É o que acaba com São Paulo, cara É esse trânsito maledeto Porque é uma cidade muito boa Muito boa mesmo E eu sou suspeito para falar porque eu amo São Paulo Mas... O trânsito daqui é fogo Para não falar outra coisa É essa rua 1284 Acho que é aqui, olha Restauração de imóveis É, deve ser Bom, pelo menos eu espero que o imóvel esteja restaurado Eu não acredito Eu venho para São Paulo Para encontrar a gente em São José E cá estou eu Arrumando a máscara Esperando a manhã chegar Porque eu cheguei mais cedo que o Combinato Então vamos conhecer As pirâmicas de São Paulo Aqui Aqui é uma casinha antiga Vendo ali, olha Vou esperar os carros pararem de passar Para mostrar para vocês Olha que casinha bonitinha, cara Casinha antiga para caramba Enquanto a manhã não chega Eu estou bancando o corretor de imóveis de São Paulo Ah, é belezinha Ah, é até melhor Que levar isso aqui de uma pessoa só Para uma pessoa só levar isso aqui Olha que delícia Estava falando para ela Tem um canal no YouTube É do mesmo ano que eu nasci 1955 55 É, a dona dela falou Lembra, já Lembra E ela falou que Nossa, foi várias programações Nessa atrevidão O legal dela é a tela redonda, né É, é muito linda Eu gostaria de pegar a tela Mas eu estou com uns projetos De fazer umas reformas E também é muito espaço, né Para a senhora que trabalha com imóveis É, então aqui eu preciso de espaço É, então aqui eu preciso de espaço Esse aqui e aqui Ele vai reformar Esse vai dar reformado Eu sempre preciso Eu guardo essa parede Para me fotografar as peças Ah, então acabou o espaço todo Aqui fica sempre cheio de coisa Fica feio Olha só Cada um mais lindo que o outro Eu sou suspeito para falar Porque eu sou louco por coisa antiga Eu sou suspeito para falar Porque eu sou doido por coisa antiga Ah, aqui Aqui está muito cuidado Para me arrastar Deixa eu colocar aqui Pessoal de São Paulo Pessoal que estiver na região Aqui de São Paulo Atelier Marinarte O Coronel Diogo 1284 Aqui na aclimação Falar com a dona Marina Pessoal que estiver precisando De restauração de imóveis Agora Tampa traseira dela Olha só Tudo no lugar Até o fio Olha isso Essa aqui é uma relíquia Essa é uma relíquia Das grandes Acho que a gente tem uma lona ali No porta-malas Que aí coloca ela para baixo Só talvez ter que deitar o banco Mas isso aí é de menos Será? Acho que não Porque ela é larga pra caramba É, no comprimento Acho que vai ter que deitar o banco ali Porque senão ela não vai Será? Acho que não, hein Você tem braço Deitar o banco ali Vai, vai Deitar o banco ali Tá sendo deneroso Não é, Marília? Não apoia a sujeira É do jeito que eu Aí Quer ir lá agora? Pode ir lá Vai dar só um pouquinho Tem, tem 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 Peraí 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 Pronto? Vai Nós estamos indo embora de São Paulo Hoje vim só pegar a TV mesmo Olha a menina ali, olha Olha a criança ali Quero ver como é que vou tirar isso do carro Comer alguma coisa Estamos do lado de casa Mas vamos parar num grau pra comer Ver se arruma alguma coisa boa pra comer aí Vamos ver É, bonito aqui Voltemos, São José Nada como chegar na sua cidade natal E ser recebido com pedágio Olha, que legal Olha o que chegou pra gente Que falsidade Que falsidade Como se eu não tivesse Acabado de tirar esse negócio do carro Eu e mais duas pessoas Porque isso aqui não dá pra tirar sozinho não, cara Muito pesada Agora vamos desembalar E mostrar essa relíquia pra vocês Com certeza uma das maiores relíquias desse canal Agora com a TV já desembalada Vamos apresentar essa maravilha pra vocês É uma Filco Da década de 50 Não sei o ano certo ainda A senhora que me vendeu Diz que é de 55 Mas não tenho certeza Acredito que seja mais pro final dos anos 50 58, 59 Mas cara, olha o móvel dessa televisão Que coisa linda Os pequenos detalhes que a gente vê aqui É só no acabamento É lixar, tirar o verniz velho E reinvernizar Porque a estrutura dela tá intacta Olha aqui atrás Não tem cupim Não tem esfarelamento Não tem nada, cara A madeira dela tá intacta É lixar O fio da extensão Eu tô carregando o celular enquanto gravo o vídeo É lixar Passar um verniz novo E partir pro abraço Não tem detalhe, cara Todos os acabamentos dela estão perfeitos Muito bacana Uma coisa que a gente tem que observar Que ela é bem mais grossa Ela é bem mais larga Do que as TVs Dos anos 60, 70, enfim Isso é devido ao tubo O próprio tubo Ele é bem mais largo Esses tubos mais antigos A gente pode comparar, por exemplo Com essa GE Dos anos 60 Eu tava procurando No esquemário da fio Com o modelo dela Essa GE dos anos 60 Você vê que ela já é O fio não chega Você vê que ela já é Bem mais fina Em comparação a essa aqui Mas legal, cara Muito legal mesmo Essa é uma relíquia Que a gente não vê Nesse estado, cara Não vê mesmo Agora por dentro Olha aí Por dentro, cara Eu posso falar que ela tá Quase intacta Ela só não tá intacta Porque tem uns arranhõezinhos ali E porque o botão do seletor Tá solto Ó Ele não vira Eu acho que eu terminei Não Eu ia falar que eu terminei De soltar Mas não tem nem encaixe ali Ele tá quebrado Ele não tá solto Eu achava que ele tava desencaixado Mas ele tá quebrado Mas ele tava só Ah Tá Ele tava só preso aqui Ó Ele não gira Eu vi mesmo que ele tava meio frouxo Deixa eu deixar essas arruelas aqui Deixar as arruelas aqui Porque quando eu for colar esse botão Vou precisar delas É óbvio que tinha que ter algum detalhe Uma televisão dessa época Não ter detalhe Ai Fica quieto aí Eu tenho que lembrar de não mexer no seletor É Uma TV dessa época sem detalhe É difícil também né Mas ela tá linda Olha esse tubo redondo Olha que charme esse tubo redondo Deixa eu abrir a imagem pra vocês Olha isso Que coisa mais linda Sensacional Hi-fi Som de alta fidelidade Aqui os controles Aqui o seletor Sintonia fina Aqui deve ser liga-desliga Volume Tonalidade Não sei Aqui alguns ajustes Talvez brilho Contraste Vertical Horizontal Tem um aqui atrás Que tá meio travado Não vou mexer O do seletor já tá quebrado Não quero quebrar mais um Ah O liga-desliga dela aqui Diferente né Tá meio frouxo aqui também Mas não vamos mexer A gente tá lidando com peças plásticas De 60 anos Quanto menos forçar melhor O botão do seletor Já é um bom exemplo disso Já tá quebrado Ali embaixo O som Ela tem dois alto-falantes Mas não é estéreo Claro né Cara tá muito linda Muito linda Muito linda Muito linda mesmo É inacreditável Consegui uma televisão dessa Pelo preço que eu paguei ainda É É posso falar que foi barato Pra uma televisão dessa E tava na OLX Acredita Pesquise na OLX Porque Aparece coisa boa Os anúncios não duram Tá Coisa boa Vende em duas Três horas Mas aparece Tá Esse é um exemplo Claríssimo Esse é um exemplo Esse é um exemplo Claríssimo disso A própria Dona Marina Que vendeu a televisão pra mim Falou que deu uma briga Por causa dela Porque tinha gente querendo ir E eu já tinha pedido Pra reservar pra mim né Então ela tava falando Que tinha gente querendo ir Que tava doida pra ir e tal Mas acabou Que essa belezinha Veio pro lugar Onde ela vai ser Cuidada E se tudo der certo Vai voltar à vida Agora aqui na parte traseira A gente vê a tampa original Até que tá inteira Pra idade dela Essas tampas quebram Muito fácil Quanto mais velha fica Mais fácil quebra E pra idade dela Até que Não tá muito quebrada não Tem um pedaço faltando aqui E uns pedaços maiores Embaixo Ali tá mal encaixado Mas tem uns pedaços Maiores faltando embaixo O que é bem comum Tá Eu não acho Eu não acho nem ruim Que esteja quebrado ali Não espero que Eu não espero pegar Uma televisão dos anos 50 Com essa tampa Intacta Aqui a gente pode ver Logo da Filco Filco brasileira Aqui conexão de antena Saída Pro cabo de força Que isso eu já mostrei Lá em São Paulo Mas É o cabo de força Original da TV Raríssimo também Vim com o cabo De força original Intacto Olha isso Aqui o copinho Do tubo Instruções de garantia Se não funcionar Eu vou na Filco Pedir a minha garantia Pra essa televisão Controle remoto Ô louco Controle remoto com fio Só se for Ô louco TV dessa época Com controle remoto Nacional Americana Não sei o que tinha Mas TV dessa época Com controle remoto Isso eu nunca vi Rapaz Vamos ver Será que tem o Depois a gente vai ver Ali dentro Se tem o Os motores Pra rodar seletor Rodar volume E tal Os ajustes Frequência horizontal Frequência vertical Altura Largura Todos os ajustes Comuns Mas cara Agora eu fiquei Com a puga Atrás da orelha Controle remoto Vamos abrir Vamos tirar essa tampa Vamos ver O que tem dentro Vamos ver Opa Vamos abrir o sarcófago Que múmia terá Aqui dentro Olha o motor ali Não é que tem controle remoto Mesmo É um motor Pra rodar o seletor Como que uma televisão Dessa época Tem controle remoto Nunca tinha ouvido Falar nisso Uma TV dessa época Brasileira Como eu falei As americanas Eu sei que já tinham mesmo Mas uma TV brasileira Com controle remoto Dessa época Realmente Me surpreendeu Aqui o trafinho de força Trafinho entre aspas Olha o tamanho Válvula retificadora Vem em cima do trafo Nesse caso Essa válvula aqui Está com cara De não estar muito boa Ela está meio esbranquiçada Dos lados Deve estar esgotada já Aqui Conector do controle Do Do sensor do controle Igual nessa outra Igual nessa aqui Oh meu santo Trabalhar com fio É uma desgraça Igual nessa filco aqui É o mesmo encaixe É o mesmo conector Que bacana Cara Os capacitores de filtro Aqui a parte Do horizontal Deixa eu ver se dá Para abrir sem A dar Opa Sai do horizontal Retificadora de mate Flyback ali atrás Bacana Está tudo no lugar Tudo no lugar mesmo Tubinho O soquete do tubo Está quebrado Um pedaço aqui Mas não tem problema Só não mexer com ele Deixa ele quieto ali Esse tubo Deve ser original É Eu acho que é original mesmo Não tem Não tem nenhuma indicação Que diga o contrário Não é legal Ter tubo original Numa TV dessa época Porque a chance De ele estar fraco É imensa Porque essas TVs Davam Não posso falar Que não davam defeito Mas os defeitos Que essas TVs Da Fioco davam Eram defeitos Mais simples Válvula queimada Capacitor ruim Alguma coisa do tipo Então era fácil De consertar Consequentemente Era fácil Manter essas televisões Funcionando por anos Anos e anos E muitas vezes Essas TVs mais antigas Eram aposentadas Porque não dava mais Para assistir Porque o tubo Estava muito fraco E não tinha mais reposição Entendeu? Por isso que na época A maioria delas Era descartada Ou aposentada Essa aqui Eu não duvido nada Que esteja com o tubo fraco Também Sendo o tubo original Aqui as indicações Das válvulas Chassi 359 Já vai me ajudar Bastante A encontrar O esquema dela Ali no Caderninho da Fioco Aqui a gente tem Todas as indicações Da válvula Fi de vídeo Detetora de vídeo Fi de som Vídeo Vertical Horizontal Oscilador Todas as válvulinhas É bom ter isso Quando vem válvula Faltando Você não tem o esquema Pelo menos Para você poder ter Uma ideia De onde as válvulas vão E qual é a função Delas Que também é muito Importante saber Desculpa não estar conseguindo Dar muito zoom Chegar muito perto Por conta desse fio aqui Se eu tirar o celular Vai desligar Tudo no lugar Olha a defletora Tudo no lugar Cara essa tv Deve estar guardada Uns 30 anos Para mais Para estar nesse estado Ainda assim Ninguém tem nem Tocado nela Pode colocar Pelo menos uns Uns 25 30 anos Guardada Que achado Que achado Bom meus amigos Este vídeo Acaba por aqui Esse foi o vídeo De garimpo E apresentação Dessa raríssima Televisão Filco Década de 50 Ainda não sei o ano E eu descobri Que no esquemário Da Filco Não tem Esta televisão Que maravilha Tem algumas parecidas Mas esse modelo Mesmo Eu não achei Então espero Que pelo menos Tenha um esquema Que eu possa Me orientar Porque em breve Teremos o Funcionou Explode E depois O reparo Da televisão Que provavelmente Ela vai precisar De algum reparo A não ser que eu tenha sido O maior sortudo Do ano Pegar uma televisão Dessa ainda funcionando Mas mais pra frente Nós vamos descobrir Mas é isso aí Meus amigos Obrigado por assistir Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau